Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje é um vídeo diferente porque eu vou adicionar aqui uma cena ao meu setup que já estou para fazer há bastante tempo. Para vos dar aqui uma ideia, eu tenho vários monitores aqui atrás. E é aqui que eu faço praticamente tudo pessoal, é este escritório onde eu passo a maior parte do meu tempo, é onde eu vivo mais horas da minha vida nos últimos anos. É aqui que eu faço as edições dos meus vídeos e é aqui que eu faço o meu trabalho de CTO da Genesys Studio. Para quem não me conhece, para quem ainda não sabe, eu sou CTO de uma empresa portuguesa, somos para aí umas 100 pessoas, fazemos inteligência artificial. Então eu estou sempre em reuniões, estou sempre em reuniões com clientes, em reuniões com a equipa de desenvolvimento. Estamos sempre a tentar encontrar soluções, a fazer produtos melhores e isto obriga-me, no limite, a ter muitas coisas abertas ao mesmo tempo. O que eu tenho ali são dois monitores AOC de 49 polegadas cada uma. E então, na realidade, estamos a falar mais ou menos de 98 polegadas, que vai desde ali, a aça ali tudo por trás, até ali ao fundo. Eu divido o ecrã e consigo ter várias coisas abertas ao mesmo tempo, consigo estar em reuniões e fazer muitas coisas ao mesmo tempo, se for preciso. E isto é um aumento brutal de produtividade para mim, pessoal. A partir do momento que eu consigo ter várias janelas abertas e não tenho que estar sempre a saltar entre uma e outra, que é o que se faz num portátil, é o que se faz num ecrã pequeno, Eu tenho isto e é espetacular. Eu já não consigo ser tão produtivo se não tiver estes ecrãs. Depois, ali em cima, está o meu ecrã de 55 polegadas para gaming. E aquele é um ecrã para gaming. Eu não o utilizo para trabalho. Mas agora, eu preciso de acrescentar aqui uma coisa. Estou para fazê-lo há bastante tempo aqui no meu canal. Eu preciso de acrescentar um ecrã para ter sempre a bolsa a dar. Sempre. Eu quero ter sempre Bitcoin, SP500, o que quer que seja, sempre a bombar num ecrã para eu poder estar a trabalhar e sempre quiser olhar para os mercados e em 20-30 segundos analisar e continuar a minha vida. Isto para mim é fundamental. E depois, nesse ecrã, ter pop-ups de notícias, ver coisas que vão aparecendo, isto vai fazer uma grande diferença para mim. Ter um monitor exclusivo só para este tema. E ele a ficar mais ou menos ali. E agora tu perguntas, Luís, qual é que é o monitor? Eu tenho que ir ali buscar porque ele é pesado. A distribuição do peso não é fácil de uma pessoa levantar porque ele é bastante grande. Eu acho que ele não cabe propriamente aqui e vocês vão deixar de me ver. Como sempre, pessoal, espero que esteja tudo bem convosco. Bora lá. Eu vou só ali buscá-lo. Pessoal, este é o... Ih, eu assim não apareço. Vocês já me conseguem ver? Um bocadinho, ok? Pessoal, este é o ALC AG50UXC. Como vocês podem ver, são 40 polegadas. Eu já vos vou mostrar um bocadinho melhor. Eu vou só rodar isto para vocês verem a parte de trás. E depois vou tirá-lo daqui, senão vocês não me veem. Pessoal, esta é a parte de trás do monitor. Ele... Sobe e desce, como vocês podem ver. Ele tem, obviamente, aquelas inclinações perfeitamente normais. Ele inclina mais para cima do que para baixo. Perfeitamente normal. Aqui tem as entradas todas. Pessoal, é um monitor fino. E agora vou tirá-lo daqui, vou pô-lo no sítio dele, vou ligá-lo e vou falar das características para vocês perceberem porque é que eu escolhi este. Pessoal, vocês não estão a ver como foi difícil colocá-lo ali em cima. Porque lá está, como ele tem 40 polegadas, ele é minimamente pesado, dá para aí uns 15 kg, mas a distribuição do peso... Pô, não foi nada fácil. E então, pessoal, é ali que ele vai ficar. Primeiro, algumas características antes de eu ligar. 40 polegadas, 3440 por 1440 pixels, o que é o ideal para aquele tamanho. Eu não me preciso mais, tendo em conta que é um ecrã bastante estendido. Taxa de atualização de 144 Hz. Perfeito para mim, até porque isto é um monitor para gaming, pessoal. Eu estou a utilizá-lo para a minha sessão, digamos assim, diária de análise de mercados, mas isto é um monitor gaming. Até porque o tempo de resposta dele é 1 milissegundo, portanto vocês podem ver como ele vai bombar forte e feio sempre que eu quiser jogar ali alguma coisa. Ele tem um ajuste de altura de 15 cm, o que para mim chegava perfeitamente porque eu tinha que perceber bem onde é que eu conseguia colocar ali. O HDR é 400, uma vez mais, está mais do que bom para gaming, então para mim que não irei utilizar tudo isto, eu não vou utilizar tudo o que o monitor consegue oferecer, está espetacular. Quem quiser olhar ainda para gaming, para além de tudo isto que eu vos estava aqui a dizer, vocês ainda têm VRR, portanto têm 5 adaptativo, o que é bastante bom. Quem quiser aproveitar ainda para carregar o telemóvel, tem ali uma entrada Type-C que dá 90 watts, portanto, perfeito. Estamos a falar de um painel IPS, o ângulo é excelente, pessoal. É uma coisa que eu gosto bastante, até porque por vezes eu não estou só sentado aqui, eu estou a andar aqui pelo estúdio, mas sempre, qualquer que seja o ângulo, se eu quiser olhar para aquele monitor e ver como é que está o mercado, quer esteja ali ao fundo, quer esteja em outro sítio qualquer, eu quero olhar bem. E o ângulo de visão é espetacular. Ele obviamente tem reflexo quando está desligado, mas quando está ligado, se eu aumentar muito o brilho, que neste caso aqui não vou fazer, mas se eu aumentar muito o brilho, ele responde bastante bem. Mas principalmente o ângulo de visão é excelente. O rácio do contraste estático é de 1200 para 1 e o rácio do contraste dinâmico é de 80 milhões para 1. Tudo isto, pessoal, que eu estou aqui a dizer, são coisas muito, muito boas para um monitor que tem que ser gaming. Eu podia, se quisesse algo mais gaming, eu podia ir até para outros monitores da OEC ou da OEC, eu não sei como é que diz esta marca, em que eu podia ter 240 Hz, podia ter um tempo de resposta de 0,5 milissegundos, que é metade deste, mas pessoal, eu aí provavelmente teria que baixar também o tamanho do ecrã. Então estão a ver, pessoal. É por isso que eu prefiro ter um bom monitor gaming de 40 polegadas do que um excepcional monitor gaming em termos de performance, mas ser de 32. Eu preferia algo um bocadinho maior, até porque, sinceramente, até esteticamente não ficava tão bem ter um monitor de 32 polegadas, quando depois aí embaixo tenho 2 de 49 cada 1. O de 40 dá-me mais jeito, porquê? Porque muitas vezes eu ando aqui pelo escritório e eu preciso de, ao longe, ir vendo os mercados. Então eu precisava de uma coisa grande que eu possa dividir ali em vários gráficos e ter, por exemplo, ali 6 ações ao mesmo tempo ali a mostrar. De resto, ele tem tudo aquilo que temos que esperar de um monitor destes. Ele tem pip, tem a parte em modo luz azul, tem uma USB 3.2 2ª geração Type-C, tem os HDMI's, tem os DisplayPort, tem 2 colunas de 5 watts cada uma que chega para o normal, mas aqui, vamos ser honestos, pessoal, se vocês quiserem isto para gaming e se dão 600 ou 700 euros para um monitor destes, então o melhor é comprarem também um pequeno sistema de som ou uns auscultadores, porque é sempre melhor do que as colunas do monitor. Aqui não há muita hipótese, ou seja, é muito dificilmente, ou vão para um monitor como este que eu tenho aqui em cima, que tem uma soundbar por baixo, ou então é realmente muito difícil vocês conseguirem ter um excelente ambiente de som no monitor para jogarem ao computador. O melhor é sempre aos escultadores, ou então um surround, uma soundbar, um 5.1, um 7.1, ou o que quer que seja, mas lá está, para os mínimos dá perfeitamente. Em termos de HDMI, não esquecer que são 2 portas 2.0. Saída audiojack, 4 entradas USB das normais, traz uma fonte de alimentação, traz ainda um cabo HDMI, pilhas, comando, e é um comando perfeitamente normal, igual a qualquer comando destes monitores que estão aqui em baixo, são todos iguais. Não esquecer uma coisa, que é perfeitamente normal nestes monitores, que é o HDMI vai até 100 Hz, para os 144 Hz vocês têm que ir para DisplayPort. Bora lá ver o monitor ligado agora. Pessoal, aqui está ele, o monitor de 40 polegadas. Aqui em baixo continuam a estar os dois de 49, o de 55 e agora aqui o de 40. Eu pus aqui um vídeo no YouTube a dar só para vocês verem. Eu gosto principalmente do facto de ele ter uma moldura super pequena, como vocês já viram, isto é para aí metade do meu dedo, nada mal, a qualidade de imagem pessoal é excelente. Eu nem sequer estou a aumentar aqui muito o brilho, porque lá está, eu não quero este monitor para gaming. Se eu quisesse para gaming, provavelmente eu teria aqui as specs todas no máximo, não. Isto aqui vai ser o meu apoio para os meus investimentos. Ele fica aqui, no sítio onde eu estou a trabalhar, eu vou ter aqui tudo, sempre a bombar em termos de investimentos, sempre a aparecer para eu ver quando eu quiser. Como vocês podem ver, o ângulo é excelente e reparem que deste lado aqui eu tenho várias luzes, como vocês até podem ver aqui estes riscos que estão aqui, mas o ecrã proporciona um brilho suficiente. Aqui estamos mais ou menos a meio de brilho e mesmo assim eu consigo ver bastante bem neste ângulo. Claro que se eu tiver muito mais brilho eu vou ver, obviamente, muito melhor. Pessoal, eu acho que isto, dentro deste preço, para gaming é do melhor. Eu comprei-o não para gaming, mas sei perfeitamente que se algum dia precisar de o usar, ele vai corresponder bastante bem. Aqui atrás, as entradas e as saídas do costume, vocês têm-as aqui, estão a ver tudo. Para um monitor deste tamanho que chega perfeitamente, duas HDMI e uma DisplayPort, tudo o resto, pessoal, é setup. Eu acho que vou ficar ainda mais produtivo com isto, mais focado naquilo que eu tenho que fazer. Pessoal, acho que está a ficar giro, mas já agora, digam-me lá o que é que acham. Eu não tenho que resolver aqui N questões de fios, porque agora estou a passar aqui muita coisa nova, mas acho que está a ficar muito fixe. O computador, consola, outros teclados aqui porque eu tenho aqui outros computadores para trás. Aqui volante, vários monitores. Aqui o meu setup inicial e este agora aqui para investimentos. Pessoal, digam-me o que é que acham disto e o que é que vocês mudavam se fosse o vosso. Pessoal, é mais um vídeo em que eu vou melhorando aos poucos o meu setup para ser produtivo. Vocês já sabem, eu tenho N coisas a acontecer ao mesmo tempo. O meu canal, tanto para a parte de gaming como para a parte de criptomoedas, de mercados, por aí fora, eu preciso estar atento a estas coisas, eu preciso criar isto aqui à minha volta. Este escritório está montado principalmente só para isso. Aqui está a parte da gravação. Ali atrás está a parte em que eu faço tudo aquilo que vocês não chegam a ver, para além de todo o trabalho que tenho nas Genas e Estúdios, na parte dos projetos de inteligência artificial. Por isso, aquele monitor já estava no pensamento há muito tempo. Espero que tenham gostado. Deem-me as vossas opiniões. Até porque provavelmente, no vosso caso, o que faz sentido neste monitor é ser o vosso monitor gaming wide, 40 polegadas, performance mesmo, muito, muito boa, pessoal. Para o preço, eu adorei. Pessoal, um grande abraço. Até à próxima. Pessoal, um grande abraço.